Agora, Band News FM, em alta frequência, com Melly Pereira. Band News FM, na Brasil Game Show 2014. Nós continuamos aqui na maior feira da América Latina de videogame, localizada e que está no pavilhão de exposições do Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista. Estúdio da Band News FM, se vier fazer uma visitinha à feira, procure pela Rua G, o estúdio da Band News FM, todo envidraçado, bem grandão, não tem como errar. A gente está recebendo agora, continua recebendo, o diretor-geral da Ubisoft para a América Latina, Bertrand Chaveau. Ele é francês, está no Brasil há quanto tempo, Bertrand? O que veio para o Brasil? Veio especialmente pela Ubisoft? Veio por amor? Veio por amor à terra? Conta um pouquinho dessa história, por que saí da França e veio morar no Brasil? Há quanto tempo está no Brasil, Bertrand? Deixa eu só ligar o microfone, agora sim, vai lá. Olá, então eu sou francês e brasileiro. Seis vezes campeão do mundo. Uma vez com a França, cinco com o Brasil. Eu cheguei com 19 anos, com amigos de mochila e adorei o país. Voltei com 29 anos para trabalhar, tive um filho aqui, então eu decidi... Como a brasileira? Como a francesa. Como a francesa? E fiz o upgrade da minha esposa para ser a mulher perfeita, com a sofisticação francesa e a paixão brasileira. A mulher 2.0. E agora nós dois somos francês e brasileiro, trabalhando aqui com muito prazer para videogames, para mim. Bacana. A Mayara falou que queria fazer uma pergunta para o Bertrand, né Mayara? Pois é, a gente estava falando do Just Dance, né? Que é o jogo... Não vou dizer que só que é feminino, porque eu sei que tem gente na redação do sexo masculino que joga e é melhor que eu, inclusive. Mas como que é a negociação para conseguir os artistas? Por exemplo, esse novo que nós estamos ouvindo aqui, ele vem com o Frozen, o passado veio com a Ivete Sangalo. Ano passado. Para quem não está muito ligado nisso, o Just Dance é um jogo que a gente imita a dança na tela e vai ganhando pontos de acordo com a imitação do movimento. Como que é essa negociação, Bertrand, para conseguir convencer os artistas, trazer os artistas? Não é fácil, porque o Guitar Hero mesmo não deu certo até por causa disso, né? As outras franquias, enfim. Como que é essa negociação? O Just Dance é um fenômeno, porque como você falou, todo mundo pode jogar, todo mundo pode dançar, para várias razões, para perder peso, para dançar bem, para se divertir. E nós não sabíamos no início que ia se tornar um fenômeno tão mundial, tão maluco. Então, com o sucesso do jogo, começamos a montar uma equipe que tem relacionamento com todas as empresas de música. E hoje virou uma parceria super interessante, porque como você sabe, a indústria do disco está passando por uma crise feia. E eles estão procurando outras maneiras de atingir ao público e de monetizar as criações dos artistas deles. Então, é uma maneira super legal, porque gira recursos para eles. E também, porque como é um jogo mundial, é uma ferramenta para explorar artistas novos, que ainda não são conhecidos. Por exemplo, a Ivete foi uma parceria para o Brasil. Mas uma vez que colocamos a música dela dançando, a coreografia dela no jogo, ela foi conhecida através do jogo Just Dance no mundo inteiro, em países onde ela ainda não era conhecida. Então, é muito bom, porque as pessoas vão se divertindo e a Ubisoft está promovendo conteúdo local também. Quando anterior tivemos o PSAE, que vem da Coreia, que foi o sucesso mundial. Então, é genial, porque esse jogo é um jogo mundial que inclui culturas de todos os países. Não, e é legal essa parte mais moderna dos games, porque na minha época, e do Coutinho e da Nero também, né? Vamos lá. A gente tinha lá o nosso campo minado, nossa paciência e só, né? Agora, você adquire um jogo, como por exemplo, o Just Dance, o próprio Just Dance, você tem as músicas lá, as básicas, e você pode depois fazer o download de novos lançamentos. Quer dizer, o jogo está sempre mudando, né? Está sempre mudando, porque a indústria da música é isso, é moda, se moda, se moda, se as pessoas querem a última música que eles têm na cabeça, que querem mexer o esqueleto com essa música. Então, com a tecnologia nova, podemos manter a atualização. E na nova versão, que vai ser a versão Just Dance para mobile, para smartphone, que faz uma semana, vai ser ainda mais simples, porque todo dia você vai receber músicas novas, gratis, para organizar uma festa com cinco amigos, dez amigos, duzentos amigos. Agora, falando em novidade, está falando do cheiro do jogo Assassin's Creed. Eu fiquei curiosa. De que é esse cheiro? Como vocês chegaram num cheiro do jogo? Como é que é? Foi um brainstorming com historiadores. Colocamos tudo o que podia ter na época. Então, madeira, pólvora, sangue, couro. E o resultado é uma coisa muito forte, é uma brincadeira, mas pensamos que tem um potencial, porque como o jogo se passa em Paris, que tem muito conteúdo romântico ao redor da cidade, e que ainda não temos um perfume de um jogo. Achamos que vai ser uma... Quando você vê a multidão que tem aqui, vai ter 250 mil moleques que vão passar aqui. Tem muita gente. E tem paixão. E quando você tem paixão, você quer o jogo, o livro, o livro do Assassin's Creed, no Brasil, é o maior país do mundo. Vendemos 1.5 milhões de livros Assassin's Creed. Caramba! Mas o livro saiu depois do jogo? Sai, não, sai ao mesmo tempo. O Unity, o jogo sai dia 18, e o livro Unity vai sair também. Então, o jogo Assassin's Creed Unity é a história do Arno, que vai atravessar toda a Revolução Francesa, com seus amigos. E o livro é a história da Elisa, que é a namorada ruiva, maravilhosa, do Arno, que vai... E o livro vai contar a visão dela da história. Então, são dois ângulos diferentes. Legal, bacana. Bertrand Chavehau, diretor da Ubisoft para a América Latina, falando, entre outras coisas, do Just Dance e também do Assassin's Creed. Já, já a gente volta com muito mais aqui da Brasil Game Show na Zona Norte de São Paulo. Obrigada.